A triuncionada do gueto, a triuncionada da alma, a triuncionada do espírito, o sobrevivente, o mais resistente, você o escolhido por Deus naturalmente mais forte, que não se tornou comida de tubarão, nesse transplante que transatrante que o mal sucedido, aqui nessa noite, quem vai falar do libertário, vou pro som, essa é pra você, essa é pra você, diga, por que não mostrou, por que não diga, essa é pra vô, e por que não mostrou, essa é pra vô, quero ouvir. Eee, negro drama, entre o sucesso é lama, dinheiro, problemas, inveja, tô choupando, Negrodrama, cabelo crespo, a pele escura Ferida achada, a procura na cura Negrodrama, quem tá preto e não vê nada A não ser uma estrela assim longe meio ofescada Sente o drama, o preço só compensa Amor, o ódio, a insana me engança Negrodrama, você tem drama, entenda comigo O drama que eu carrego pra não ser mais um preto O drama, da cadeia e pavela Tomou low-sangue, sereno e show limão Passagero no Brasil, são para agonia Que sobrevive meia só, não se covardia Periferios e elas cortiçam Você deve tá pensando que você Me abertou isso, desde o início Por ouro e prata Olha quem morre então, veja você quem mata Recebe o mérito, agora que pratico o mal Vira o pobre, preso ou muito, já é cultural Histórias, registros, escritos Não é conto nem fábula, lenda ou mito Foi sempre dito que, enquanto não tem vez Então, olha o castale não, foi você quem fez Funciona, eu sou limão, e o meu escuta de batalha Não era cara, agora sou a própria Navarra O mini pra nóis, sou exemplo de vitória Estraxé com sem glória O dinheiro tirou o homem da miséria Mas só pode acarar, de dentro dele é pavão Sou pouco, que entram, e compram pra vencer O que a mente tem de esquecer Valeu pra trás, vejo esprada que eu trilhei O que deve lado, a lado é quem? Só pegou na mão Entre as frases, espalhos, em faras e tapas Quem é quem? Os money das minas fracas Nego drama de estilo Da ser se for, tem que ser se tem Verunilho, é do gatilho E a temestade Sempre a provar que sou homem E não é tobad E Deus me guarde Pois eu sei que ele não é neutro Vixe os ricos Mas ama os que vêm no gueto Eu visto preto Os neandre por fora Guerreiro Porrata entre o tempo da memória Rola fora Essa história bruxa para levar esse relato Falo pro money pra quem não morre Também não morre O tic tac não espera Veja o tonteiro Essa estrada é venenosa Cheia de manteiro Pesadelo É um elogio Pra quem vive na guerra A paz nunca resistiu No clima quente A minha gente sofreu E um pretinho Soca o dênero É um fuzil Se tornamos É um trein num ínt trabalhão Na bruxa Fezunya Vem São Paulo Vem São Paulo É uma história real Vem São Paulo Vem São Paulo Vem São Paulo Vem São Paulo Uma negra abi Eu sou nos braços Esse é você! 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 Esse é você!